Eu fui casada, separei judicialmente e este marido faleceu depois que eu passei a conviver em união estável com outra pessoa. Afinal, qual é o meu estado civil? A separação judicial, ela não dissolvia o casamento. Então, naquele momento, você era separada. Mas diante da morte do seu ex-marido, no momento que você estava separada judicialmente, você passou a ser viúva. Esse é o seu estado civil.